Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, aqui nesse grande encontro das gringas do sul da Flórida. E aqui nós estamos com a embaixadora Sheila. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, Lu, e você? Tudo ótimo. Como é que está sendo a expectativa desse grande encontro hoje aqui no sul da Flórida? Lu, esse é o nosso segundo encontro do Chá das Mulheres, Gringas Alto Flórida. O primeiro foi sensacional e esse ano está sendo muito mais especial. Muitas mais mulheres trouxeram as suas amigas. Nós estamos fazendo a diferença e como você pode ver, esse encontro está maravilhoso. Carioca Lifes, aqui nesse grande encontro das gringas do sul da Flórida, representado por Helena, que também é embaixadora das gringas. Tudo bem, Helena? Oi, Luciana. Tudo bem? Como é que está a expectativa e o coração nessa grande festa que está acontecendo agora aqui no sul da Flórida? Olha, nossa expectativa é que nós alcancemos mais gringas. O intuito do Grupo das Gringas é nos apoiar, apoiar a mulher imigrante brasileira que está aqui nos Estados Unidos e no mundo todo. Nosso grupo é no sul da Flórida, então quanto mais mulheres gringas nós alcançarmos, esse nosso objetivo está sendo conquistado. Então, olha só, Lu, é tão bacana esse gringa South Florida. Por quê? Porque é conexão, é chamar mulheres que são empreendedoras. Hoje nós estamos fazendo network, hoje a gente está falando sobre finanças e nesse mês das mulheres. Aqui nós estamos aqui com a Gisele, ela é a alcoolista aqui em Boca Raton, participando também dessa grande festa das gringas no sul da Flórida. E aí, qual foi a sua expectativa aqui nesse grande evento? Maravilhosa. Não imaginava, eu não conhecia o grupo, né? Fui indicada por uma amiga que participa do grupo e a experiência está sendo maravilhosa. Se você tem dificuldades financeiras, procure quem? Elza, porque ela é uma mentora financeira. Elza, como é que foi a sua participação aqui nesse grande evento das gringas no sul da Flórida? Olha, eu só quero dizer que primeiramente foi um prazer ser convidada para estar aqui no meio dessas mulheres maravilhosas, né? E poder falar um pouco com elas da minha experiência, do que eu passei quando eu cheguei nos Estados Unidos, mesmo que eu estava no Brasil. Sem ter a organização financeira, sem se planejar, fazer metas, mas nunca chegar no final, porque minhas metas eram falíveis. Eu não sabia como fazer uma meta, eu não me preparava para o meu Elza no futuro. Até quando que eu quero trabalhar? Quanto que eu preciso para poder me manter se eu decidir que eu quero me aposentar mais cedo? Então foi quando eu busquei a minha pós-graduação em educação financeira e hoje eu tenho ferramentas e eu tenho como ajudar as pessoas a descobrir qual dos pilares, entre os seis pilares da educação financeira que eu trabalho, qual o pilar dele que está precisando um ajuste. Se você está precisando de uma roupa brasileira, conta com a Fátima. Ela tem algo muito especial para oferecer para você. A minha expectativa é que é a aprendizagem, né? A gente está aqui para aprender, né? E está também com conhecimento com outras pessoas. Então, tipo, o conhecimento aqui é maravilhoso. E a Ariane, participando desse grande evento das gregas no sul da Flória, o que ela vê com tudo isso? Então, eu vejo que, pelo menos uma advogada olhando de fora, eu acho que tem muito campo, assim, porque as pessoas têm pouco conhecimento. Por exemplo, na minha área de state planning, as pessoas não têm conhecimento, elas precisam designar uma pessoa para ter a custódia dos filhos em caso de falecimento. Eles têm conhecimento que, depois da morte deles, existe um processo chamado probate, e se eles não tiverem, tipo, um trust, eles vão ter que passar por esse processo, que é super demorado. E também, muita gente não tem nenhum testamento, né? Que é o will. Qual é a maneira das pessoas entrarem em contato com a Ariane? Mandando um e-mail, é a maneira mais fácil. O meu e-mail é info.myfreedomimmigration.com Olá, pessoal. Você gosta de viajar? Sim ou não? Gosta nada, né? Aqui está a Milena, ela que trabalha com turismo, realiza os seus sonhos. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Luciane. E você? Tudo ótimo. Como é que foi a sua participação aqui nesse grande evento das gringas do sul da Flórida, com esse oferecimento das viagens, né? Realização de sonhos para essas lindas mulheres aqui nesse grande encontro. Ah, esse evento é sempre uma oportunidade, né? Para a gente falar dos nossos negócios. É sempre maravilhoso. Já é a quarta vez que eu participo com elas e sempre tenho muito retorno. Sempre. Me sinto aqui privilegiado de ter a Marione do meu lado, porque primeiro estou aqui ao lado de uma jornalista, né? Isso, jornalista de formação. Isso, eu trabalhei inclusive na Rádio Gaúcha, na TV Bandeirantes. Eu trabalhei no Brasil um bom tempo. Mas há muitos anos eu sou empresária e agora faz dois anos que a gente está empreendendo aqui nos Estados Unidos. Uma empresa que começou na Austrália em 2017 e desde 2021 está aqui na Flórida. Chama-se Sand Brasil. E o que a gente faz? A gente traz o melhor do Brasil, em termos de moda, para a Flórida. E também nós temos aqui a Denise. Seja bem-vinda aqui à Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, nesse grande evento das gringas no sul da Flórida. Muito obrigada. É um prazer em estar aqui. Eu e a Marione somos amigas de infância. Nos reconectamos em 2021, quando ela chegou aqui. A vida nos afastou um pouco, mas nunca nos distanciou completamente. E nós nos reconectamos e conversamos e de repente resolvemos abrir essa empresa. Sabe o que me alegro? De ser goiano, gente. Eu sou goiano, assim, de pé rachado, comedor de piqui, falo porte, falo portão. E tenho orgulho, né, de saber que essas duas trouxeram o melhor do Brasil aqui nos Estados Unidos. O que é capim ouro. Capim dourado. Que só tem no meu Goiás. Sim, a gente, desde o início da empresa na Austrália, sempre o objetivo foi trazer uma moda leve, uma moda mais de usar na praia. E aquilo de bom que o Brasil tem, principalmente para o local, não só para a comunidade brasileira. Então a gente foi incrementando produtos, né, e claro que lá pelas tantas, entre os acessórios, assim como a gente traz de ouro, direto de uma design, nós começamos, por que não, capim dourado. E é um produto que faz um sucesso incrível, justamente porque ele é o único, se você der um Google vai ver, só existe capim dourado no Brasil. Então, sério. Não, corrija aí, por favor. No Goiás. Só no Goiás. Goiás, presente na América, com capim ouro, lá de Goiás. Nós estamos aqui com a Silvia. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, prazer estar aqui. Como é que funciona essa visão do perfil de comunicação em quatro visões diferentes? Quatro visões diferentes, exatamente. A gente tem estímulos diferentes conforme o que é mais intenso em nós. Todos nós temos a parte, eu trabalho com o comunicador, executor, planejador e o perfil analista. Então cada um traz a sua característica. Por exemplo, um é mais relacional, como o nosso lado comunicador, e ele gosta de influenciar, ele gosta de se relacionar, ele gosta de estar no meio de pessoas. E quando não tem isso, ele se sente desmotivado, se sente triste, ele valoriza relacionamento. E aí nós temos outras partes que não tem essa valorização tão grande e às vezes dá um pouquinho de problemas na comunicação. Como, por exemplo, o perfil executor. O executor está mais focado em missão dada e missão cumprida. Chegar mais rápido. Fale mais sobre dados, não intuição. O comunicador é mais intuitivo, ele é mais persuasivo. E o executor, ele é mais pragmático. Tipo assim, estou aqui para fazer, chega de papo, para de conversa, vamos que vamos. Exatamente. Vai direto ao ponto. E se você começa a ter uma comunicação muito relacional com ele, ele se irrita com isso. Tá vendo? Então se você tem uma pessoa que é mais executor, tipo assim, general, é? Seria mais ou menos? General é a parte dele que não é tão boa. É porque é o lado da impaciência. Todos os quatro perfis, ele tem uma parte que é boa e um ponto a melhorar. Alguns pontos a melhorar. E esse é um dos pontos a melhorar do executor, a impaciência. O comunicador, às vezes, como ele é muito relacional, ele perde foco, não cumpre tudo o que promete. Então cada um tem uma parte, né? Oh, oh! Ainda bem que o meu perfil é o seguinte. Eu estou procurando ser comunicador, né? Pode ser assim também ou não? Ah, você certamente tem a parte do comunicador mais forte, mas às vezes você tem mais as qualidades do que aquilo a desenvolver. E tem também os nossos outros perfis, que é o planejador, o analista. São duas outras partes que são mais contidas. Elas têm a comunicação não tão extrovertida quanto o comunicador e executor. Então o planejador, ele já é mais organizado, ele é mais estruturado, ele precisa de mais segurança para ele fazer as coisas. Ele não se comunica com qualquer um, ele precisa primeiro observar o ambiente para depois comunicar. Tem como a pessoa que tem um perfil A, deixar de ser o A e passar a ser o B, por exemplo, deixar de ser comunicador e ser executor? A pessoa tem como você desenvolver, mas existe uma essência que ela é sua. Existe algo que é mais forte, que é aquele seu perfil predominante. Conforme o que o meio vai cobrando, nós vamos desenvolvendo essas outras partes. E a gente vai utilizando o melhor de cada parte. Então por isso que é tão importante o autoconhecimento, a gente se conhecer, conhecer o outro, e saber como lidar com essas diferenças e também acionar essa parte com depressão da minha terra. Olha, você quer saber mais sobre todos esses temperamentos, sobre essas qualidades? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, porque eu já vou deixar aqui ao vivo e a cores, meio que gravado, um convite especial para que ela, a Silvia, possa abranger mais esse tema lá nos estúdios da Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Você aceita o convite? Aceito, o convite aceito, com o maior prazer. Pelo jeito ela não é uma comunicadora, ela é uma executora. Sou comunicadora, um pouco de executora, lançadora, um pouquinho de cada um, mas o meu perfil maior sabe qual é? Comunicadora. Comunicadora? Sim. Coisa boa. Então nós vamos levar uma comunicadora na Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, para nos ensinar a executar algumas tarefas ou outras. Com o maior prazer, irei sim. Muito obrigado, Silvia, por participar aqui na Rádio RC Brasil, aqui nesse grande evento das gringas do sul da Flórida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.